Alfinete, tanto no forro de acabamento, quanto na peça externa, o recorte frontal encaixando os piques e costure. É importante dizer que ao longo da costura, você vai deixar o meio frente para cima na máquina e a lateral para baixo. Isso vai facilitar o encaixe do recorte. Pegue agora o meio costas, com o avesso para cima, você vai descontar a margem de costura e fixar o elástico puxando bem na borda superior do decote costas. Depois de costurar, você vai dobrar um centímetro, puxar. E fazendo a barra, costurando bem na borda que foi feita a costura do elástico. A CIDADE NO BRASIL Faça todas as costuras de lastex, com o direito da peça para cima na máquina Alfinete o centro costas na lateral costas Encaixando a parte inferior corretamente na cintura E na parte superior irá sobrar um centímetro da lateral para acabamento da forração E aí você vai costurar unindo as duas partes, de um lado e do outro E aí 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 Coloque direito com direito e faça a junção das laterais da peça, unindo frente e costas. Passe costura aberta. Veja que no forro não será necessário o centro costas. Então, costure agora a lateral, unindo frente e costas. Música Música Também passe costura aberta. Seguindo os piques do molde da manga, você vai franzir do pique da frente, passando pelo pique do meio da cabeça de manga, até o pique das costas. Franza com lastex. Música 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 Deixe sempre uma sobra. Se necessário for, depois nós vamos puxar para fazer o encaixe no debrum. Coloque direito com direito e costure fechando as mangas. Música Depois de passar o debrum com 1 cm de margem para dentro, eu marquei 25 cm. De um ponto ao outro, de um ponto ao outro, deixei essas pequenas margens que estão no molde. Música Vou fixar no pique da frente, a primeira parte. Música Desta forma. Música E depois, no pique da parte da manga, costas. Desta forma. Para ficar o pêssego ponto mais bonito, externo, nós vamos colocar isso no avesso da manga. Música E vamos costurar. Para que fique tudo alinhado, dobre ao meio, encontre o meio aqui, e vai colocar com o pique do meio da cabeça de manga, que você visualizou no molde. Música Lembrando que esses 25 cm é correspondente ao tamanho P. Cada tamanho vai ter o seu debrum correspondente. Música Dobre agora para o direito. O direito da peça, e vai passar uma costura, de modo que pegue aqui em cima, e aqui embaixo no debrum. Você pode antes alinhavar. Ao finalizar, retire todo o lastex. Música 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 Deixe a barra da manga no avesso. Encontre o meio, encontre o meio, encontre o meio dela e marque com uma caneta. Música Pegue agora o elástico, dobre ao meio, e marque também o meio dele. Agora, na direção da costura de fechamento da manga, bem na bainha, você vai colocar o elástico, e vai colocá-lo desta forma, a outra ponta aqui. Música E vai passar uma costura bem na costura de junção, fixando o elástico assim. Depois você vai puxar e pregá-lo na manga. Música Agora, você vai alinhar o elástico com a marcação da peça. Música Música E vai encaixar aqui na máquina. Ao longo da costura, você vai dar um sutil embebido assim, ó, com o tecido, para que ele caiba no elástico. Música 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 E siga costurando, sempre puxando. Agora, encaixe no centro costas, o direito da lateral costas. Música E você vai costurar, fazendo o acabamento na parte superior do decote costas, e em toda esta parte aqui, unindo o forro na peça externa. Faça isso dos dois lados. Música 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 Agora, você vai tombar o avesso aqui, da forração, para o sentido. Do forro, e vai fazer uma costura, até onde conseguir chegar. Música Veja agora, veja agora, o decote da frente, aqui é o externo, e o interno, que é o forro. Você vai costurá-los dessa forma. Então, aqui, pela abertura da cintura, vire a sua peça. Coloque direito com direito, alinhe todos os recortes, e faça uma costura aqui no decote. Música 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 Agora, tombe o avesso para o sentido do forro, e no direito dele, faça uma costura de peso. Agora, nós vamos fazer a junção da manga. Música 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 Onde inicia aqui o debrum, você vai colocar dessa forma, bem rente, a junção da peça com o forro. E vai alfinetar toda a extensão da cava aqui na peça. Parece que ela não vai se encaixar, mas é só você jogar toda a sobra de tecido pra fora. A cava encaixa perfeitamente. Vai fazer o mesmo aqui na parte das costas do vestido. E vai costurar primeiro, prendendo somente a manga na peça. Deixa aqui o forro solto. E vai fazer o mesmo aqui na peça. O direito da peça ficará dessa forma, que é o direito da peça, que é o direito da manga. Agora, deixe a peça com o avesso para fora, e você vai pegar aqui pelo lado da cintura, a parte inferior da peça, e vai fazer esse giro aqui, ó. Alinhando o avesso da manga com o direito do forro. E vai costurar bem em cima da costura anterior realizada. E vai costurar bem em cima da cava. Refile os cantos e desvire Coloque direito com direito das laterais da saia e faça uma costura unindo frente e costas Faça acabamento em overlock ou zigue-zague Depois, você vai fazer um franzido em todo o contorno da cintura com lastex Antes de franzir com lastex, marque o meio frente e o meio costas da saia Para encaixar depois na parte superior Coloque direito da peça com direito da saia e costure Coloque direito da saia e costura Faça a barra da saia Coloque direito da saia e costura Legenda Adriana Zanotto